Fala galera! Vídeo novo por aqui e hoje é dia de fazer uma melhoria na combinha. Se liga nesse vídeo, já deixa seu like aí e vem descobrir o que a gente vai fazer. Então aqui na frente fica o nosso fogão, né? Embaixo, aqui embaixo dessa bancada. Tem uma travinha aqui pra soltar, pra poder abrir ele. E aí normalmente a gente usa ele assim, né? Usa aqui duas bocas, já é suficiente pra gente. Só que quando a gente comprou a combinha, ela tinha um sistema pra isso aqui, ó, ficar parado. Tá vendo? Se eu soltar aqui, ele vai engatar na porta, mas ele vai acabar caindo. Ele é solto, né? E aí a gente tinha esse negócio aqui, que é um amortecedor de gaveta, assim, né? Só que um dia a gente tava cozinhando com muito vento e a chama foi pro lado e derreteu aqui, ó. Tá vendo? Passou o parafuso pra cima aqui, eu não sei se dá pra ver. E aí caiu. Caiu o fogão ali, fez mal sujeirada. E agora eu quero ver se eu encontro um outro desse aqui. Porque esse aqui tá derretido, é só jogar no lixo. Guardei mais pra pegar o modelo, né? Vamos ver se eu encontro um outro amortecedor desse aqui, pra colocar ali no fogão, pra ele ficar paradinho de volta. E aí a gente cuida com o vento. Dei uma pesquisada rápida na Shopee, entre nove e vinte reais. Então já vou dar uma procurada agora no material de construção. Provavelmente deve ter, né? É um pistão pra gaveta, o nome que tá ali. Vou dar uma procurada e aí já vou fazer a instalação. Olha aí, achei o pistãozinho. Pistão a gás, 80N. Esse aqui também, 80N. Não sei o que quer dizer, mas comprei igual, né? Só que aí ele vem desmontado, tem umas pecinhas aqui. Agora eu vou ter que montar ele pra poder fazer a instalação ali. Olha aí, então, as pecinhas. Essa aqui vem pra cá. Essa aqui vem pra cá. Igual ali. Três parafusinhos aqui, dois aqui. Só fazer a montagem. E aqui ela tem um sisteminha, ó. Uma bolinha. Só encaixa ali. Bem facinho. Aí do outro lado também. Tem essa bolinha aqui. Feito. Então pra cá já tá montadinha. E agora olha a saga. Tô aqui com o pistão. Só que ele não fecha, né? E aí procurei vídeos no YouTube. Como destravar o pistão. E aí tá escrito pra pegar com alicate. Rodar dez vezes pra direita, dez vezes pra esquerda. Pra amolecer ele. E ele começar a funcionar. Vamos ver. E nada do bichinho funcionar. Dois mil anos depois. Porra, pesa na pressão. Aí um lado já. Tá preso aqui. Pecinha. Agora vou fixar nessa tampa aqui. Acabei tirando a parte do fogão aqui. Porque tava atrapalhando pra parafusar. Agora deu certo. Ah, garoto. Agora sim. Não corre risco do fogão cair. Olha lá. Baixou. Beleza. Fechadinho. Dá pra fechar pra cá. Segunda etapa. Aí abre. Não for usar a boca de trás. Ho, ho, ho. Só cuidar com o vento agora. Pra não derreter de novo aqui. Sucesso total. Então é isso aí. Mais uma melhoria na combinha. Pistão do fogão instalado com sucesso. Depois de algumas lutas aí. Deu tudo certo. Agora tá funcionando. Não vai mais cair em cima da panela. Se você curtiu esse vídeo. Já deixa seu like aqui. Deixa um comentário pra gente saber o que você achou. Continua acompanhando nossos rolês por aí. E valeu!